Bom pessoal, vou fazer aqui uma experiência com vocês, preste atenção. A gente tem aqui um recipiente, nós vamos pôr umas bolinhas de ping-pong para encher esse recipiente, tá? Vamos pensando bem o que eu estou fazendo e a gente vai enchendo, enchendo. Ela vai encher até aqui mais ou menos. Nós vamos ocupar todo o espaço desse recipiente com essas bolinhas maravilhosas de ping-pong. Vocês vão amar isso aqui, é para pensar, tá? Filosofando, tá? Filosofando. Bom, está cheio, não está? O pote está cheio? Não, cabe mais coisas. Vamos colocar umas pedrinhas. E chacoalha para ver se desce e enche de pedrinha. Olha como cabe mais coisas. Como a gente se engana, né? Achando que não cabe mais, ó. E vai pondo. Se a pedrinha for menor, melhor ainda, porque aí ela escorrega, né? Vamos lá, chacoalhando. Só falta arrebentar o vidro, né, gente? Mas é um negócio bem legal que eu vou mostrar para vocês. Vai enchendo, viu? Não estava cheio. Porque está cabendo um monte de pedra. Um monte de pedra. E a gente achava que estava cheio. Está cheio? Tá. E aí, agora que Deus me ajude, a gente vai pôr o quê? Areia. Estava cheio? Ui! Então, vamos lá. Olha como não estava cheio. Ui, ui, ui! E vamos... Olha como isso não estava cheio. Tá. E vamos embora. Está cheio, né? Lotou? Não. Vamos pôr... Beer. Olha como não estava cheio. Vocês notaram que primeiro foram as bolinhas, depois as pedrinhas, depois o monte de areia. Então, a nossa analogia é o seguinte. As bolinhas na nossa... Vamos fazer isso para a nossa vida. As bolinhas na nossa vida significa aquilo de mais sagrado que a gente tem. Família, saúde, amor. Está tudo aqui nas bolinhas, nessas bolinhas. Depois, lá enchemos de pedrinhas. O que é pedrinha? A pedrinha são outras coisas importantes, não tão importantes como a saúde, o amor, a família. Aí vem paixão, emprego, carro. Não contente, vem a terceira coisa. A areia. São outras coisinhas que não são importantes na vida. E a gente vai enchendo a vida da gente de um monte de coisinhas não importantes. Resumo da história. Se eu tivesse colocado aqui a areia em primeiro lugar, não caberia nada mais, porque a areia enche isso aqui. Então, o que a gente tem que aprender? A parar de dar importância, bobagem, briguinhas, conversa fiada, coisas que não vão agregar nada à nossa vida. E pensar, e dar valor para, no caso, a bolinha de gude, que é... De gude não, a bolinha de pingue-pongue, que é o que realmente importa. O que importa na tua vida? Saúde, família e amor. O resto é resto. Aí perguntaram, né, para o professor que fez isso nos Estados Unidos, e a cerveja? Para que serve a cerveja? Aí ele respondeu, a cerveja serve para você saber que por pior que esteja a sua vida, que na maior bagunça que esteja a sua vida, tem que sobrar tempo para você tomar uma cervejinha com seus amigos e se divertir. Gostaram? Eu amo. Primeiro isso aqui, as coisas mais importantes da vida. O resto, gente, vem depois. Abraço.